Olá, meus amigos e minhas amigas. Quando a gente acha que está se abrindo um canal diplomático, a situação recua. E é entre avanços e recuos que o conflito continua. O Kremlin afirmou que não há base atual para conversas entre Rússia e Ucrânia, já que nenhum dos pré-requisitos está em vigor. O porta-voz de Moscou, Dmitry Peskov, afirmou que a Ucrânia se retirou do processo de negociações em 2022 por insistência do Reino Unido, que praticamente proibiu as negociações com a Rússia. Desde então, como temos visto nas frequentes declarações, a Ucrânia afirma que a paz só pode ser baseada na retirada completa da Rússia de todo o território que ela ocupou desde o início da guerra. Em algumas das declarações, inclusive, ele inclui a retirada da Crimeia, que a Rússia já havia anexado em 2014. A fala de Peskov vem depois de Putin afirmar que estava aberto a conversar com a Ucrânia, Europa e Estados Unidos, desde que respeitados os interesses nacionais russos. Claro que esse jogo tem como objetivo demonstrar que a intransigência não parte de Moscou, mas ao mesmo tempo demonstrar força e firme posição em uma possível negociação. Nas falas recentes de Putin, inclusive, ele tem feito questão de deixar claro o tema da entrada da Ucrânia para a OTAN, que ele considera inadmissível ao menos para os próximos 20 anos. Para Moscou, a presença de tropas da OTAN em territórios de países vizinhos é uma ameaça à segurança russa. Em declaração recente, acusou o Ocidente de enganar a Rússia na questão da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ao mesmo tempo, ele observou que o país não tem pretensões de lutar contra a Europa e contra a aliança militar do Atlântico Norte. Sabe aquela posição bismarckiana de Realpolitik, de nação satisfeita? Então é essa a mensagem que Putin tenta passar. Em outras palavras, fiquem tranquilos que não tenham ambições expansionistas. Não há necessidade de tentarem me cercar. No vídeo de ontem, entre outros assuntos, falamos sobre a economia ucraniana. Em alguns momentos ficou a impressão de que há algum tipo de tentativa de normalidade, inclusive com a chegada de investimentos de multinacionais em regiões específicas. Hoje vamos falar brevemente sobre a economia da Rússia. Não há dúvida de que a reação ocidental à invasão russa não se deu apenas por meio de ajuda militar. Houve a tentativa de estrangular Moscou inviabilizando sua economia, o que naturalmente enfraqueceria sua máquina de guerra e o apoio interno ao governo. Além dos entraves aos russos no sistema bancário internacional, o bloqueio de bens, houve também por parte dos estados europeus, bloqueio ao espaço aéreo. Como as empresas russas resistiriam a um sufoco desse? Imagine as empresas de aviação. Então, a Rússia distribuiu mais de 12 bilhões em subsídios e empréstimos estatais para manter seu setor de aviação funcionando, isso desde que as sanções ocidentais cortaram o fornecimento de peças-chave e serviços de manutenção. O quadro é realmente grave para esse setor e, sem apoio estatal, a situação já teria fugido do controle. Dependente de aeronaves fabricadas no exterior, a Rússia enfrenta de uma hora para outra o desafio de desenvolver sua indústria de aviação sozinha com peças de origem doméstica, enquanto compra aeronaves de arrendadores estrangeiros para evitar que mais de sua frota seja apreendida. As fabricantes de aviões ocidentais, a Airbus, a Boeing, interromperam o fornecimento de serviços e peças sobressalentes em março de 2022, além de suspender suporte regular de manutenção para a principal transportadora, a Aeroflot, além de outras companhias aéreas russas. Desde então, Moscou foi obrigado a desembolsar 1,09 trilhão de rubros, o que dá algo em torno de US$ 12,07 bilhões, isso para apoiar a indústria de aviação civil e conceder assistência financeira para companhias aéreas. Esses dados foram verificados pela Reuters, que consultou documentos do Ministério de Finanças e da Câmara de Contas, que supervisiona a execução do orçamento. Se a pandemia forçou algum empenho do governo para sustentar esse setor, o pós-fevereiro de 2022 foi mais custoso ainda. Os gastos são quase o dobro dos R$ 547 bilhões de rubros pagos em 2020 e 2021 quando a pandemia da Covid causou uma redução drástica nas viagens aéreas, o que demonstra como tem sido o esforço do Kremlin para retomar o controle de uma indústria tão importante para o país. Segundo Putin, há um planejamento para produzir mais de mil aeronaves até 2030, garantindo a autossuficiência do setor. De acordo com a fornecedora suíça de inteligência em aviação, Sea Aviation, as companhias aéreas russas operam atualmente 991 aeronaves, incluindo 405 fabricadas na Rússia. Com os eleitores indo às urnas em três meses, o colapso de uma companhia aérea poderia aplicar pressão negativa sobre a reputação eleitoral de Putin, e ele não sairia bem na fotografia que procura sempre retocar. Apesar da expertise indiscutível russa sob o ponto de vista técnico, conceito que perdura desde os tempos soviéticos, analistas ocidentais, diga-se de passagem, talvez, quem sabe por isso um pouco pessimistas, afirmam que os investimentos no máximo manterão a frota voando, mas duvidam que as aeronaves russas voltem aos mercados ocidentais tão cedo, mesmo se o conflito na Ucrânia terminar. Bom, sem sair da Europa, como vocês sabem, a União Europeia atravessa uma crise migratória, e o tema tem ganhado força e fortalecido cada vez mais um discurso anti-imigração. Em 2023, mais de 255 mil pessoas entraram na União Europeia, principalmente pelo Mar Mediterrâneo. E aqui não há dúvida de que a geografia acaba sobrecarregando alguns países mais do que outros. Nesse sentido, os países que fazem fronteira com o Mar Mediterrâneo, principalmente da Europa Ocidental, são os mais afetados. Imagine aqueles que têm um território assim meio que avançando o mar adentro, tipo assim uma península. Imaginou? Lembrou de quem? Isso mesmo, Itália, embora não possamos esquecer da Espanha. A ascensão de lideranças políticas mais nacionalistas, como a Diorgia Meloni, da Marina Le Pen na França, tem aumentado a pressão migratória, mesmo que esses líderes ou partidos não cheguem efetivamente ao poder. Basta que haja esse risco para que os governos mais abertos e integracionistas percebam que precisam recalcular suas trajetórias caso queiram permanecer no poder. Ou seja, a crise, que existe de fato, não é fake, cria necessidade de mudanças, principalmente no bloco em que a maioria dos países membros também faz parte do espaço Schengen. Essa livre circulação de pessoas fragiliza o controle migratório, logo, uma lei local tem baixa efetividade e é necessário um pacto que agregue todo o bloco. Então, para tentar controlar a crise, a União Europeia criou um novo Pacto sobre Imigração e Asilo. Esse pacto prevê o rastreamento dos imigrantes com a ampliação dos itens do cadastro, incluindo aí cadastro biométrico. Mas não é só isso. A partir de agora há limites. Isso mesmo. Foi estabelecida uma cota de 30 mil asilos para serem requeridos por cada país ou um valor a ser pago de 20 mil euros por asilo que não for dado. Recentemente, a Itália ofereceu valores à Albânia por imigrantes que não ficassem na Itália, mas seguissem para o país. Adivinha o que aconteceu? O parlamento da Albânia rejeitou. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o novo pacto representa um grande avanço para o bloco. Mas é claro, não pensem que isso é um consenso. Há os críticos que afirmam que tudo vai ficar mais burocrático e o processo vai se tornar mais dispendioso para os estados. Se é mais burocrático, não há dúvida de que os imigrantes acabarão ficando semanas ou meses em locais de detenção até saber se sua situação está legal ou ilegal. Percebam que parece que ninguém está discutindo se é ético ou não fazer isso, mas o tempo e o custo que o novo pacto vai gerar para os estados. Recentemente, a França aprovou uma lei bastante polêmica que coloca regras mais fáceis de expulsar imigrantes, inclusive menores de idade. Nessa mesma linha, a lei mexe também na questão dos benefícios sociais, colocando mais dificuldade para que os requerentes de asilo consigam receber benefícios do estado. Gente, como fica claro, isso é uma tendência e não está restrita à Europa. Aqui mesmo no canal, quando discutimos a resistência dos republicanos em liberar ajuda aos ucranianos, colocaram a questão da imigração a partir do México como uma questão que deveria ter mais atenção do que o governo estaria dando aos ucranianos. E as guerras no continente africano, no Oriente Médio e na Ucrânia, levantam a fervura a níveis insuportáveis aos estados e seus nacionais. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.